Inclusive, neste momento, acontece uma entrevista coletiva sobre as operações de busca. Essas são imagens ao vivo, direto dos Estados Unidos. A gente vai trazendo as informações aqui durante a nossa programação. O William Oliveira já está aqui com a gente e já tem algumas informações. O William, com você, boa tarde. Oi, Kelly, boa tarde para você. Boa tarde, Rosa. Boa tarde a todos. Pois é, eu falo nesse momento o representante da Guarda Costeira dos Estados Unidos e ele falando a respeito da operação de resgate. Há pouco, ele dizia que dentro do submarino há a possibilidade de haver pelo menos 41 horas de oxigênio ainda. Esse é o tempo em que eles trabalham, que o oxigênio duraria dentro da cápsula para que essas pessoas fossem resgatadas, essas cinco pessoas. Então, é realmente uma corrida contra o tempo. Ele fala para a imprensa sobre a dificuldade do resgate. A gente fala de quase 4 mil metros de profundidade. se o submarino estiver completamente submerso dentro, no fundo do oceano. Diz que há uma dificuldade muito grande de localização, que eles podem estar à deriva. Agora está uma repórter que está fazendo pergunta. Mas, basicamente, aquelas perguntas são em torno das possibilidades de resgate. Ele disse que as informações estão sendo passadas a todo momento para as famílias. E diz que nem sempre a imprensa recebe as informações, porque as famílias são os principais interessados em saber como andam os resgates. E a prioridade é atender as famílias. Em muitos momentos, as famílias são bastante tensas. Inclusive, a gente lembra que um dos possíveis passageiros é o próprio CEO da empresa responsável por esse turismo até onde afundou o Titanic. E a sub-surface.